Já estão em São Petersburgo os ativistas da Greenpeace detidos após uma ação de protesto numa plataforma petrolífera no Ártico. Fortes medidas de segurança rodearam a transferência dos 30 militantes que estavam detidos numa prisão em Murmansk. Segundo as autoridades russas, os membros da Greenpeace foram distribuídos por vários centros prisionais de São Petersburgo. A Organização Ecologista, pela voz do seu representante em Moscou, expressou preocupação pela segurança dos seus militantes nas prisões onde foram colocados. A Rússia reiterou que as condições de detenção dos militantes respeitam a legislação local e as regras internacionais. Os militantes de 18 países, incluindo uma bióloga brasileira, enfrentam acusações de huliganismo que podem ser punidas com 7 anos de prisão. Antes, a Rússia tinha acusado os ativistas de pirataria, um crime cuja pena podia chegar aos 15 anos de prisão. Os tripulantes do Arctic Sunrise, um quebra-gelo da Greenpeace com um pavilhão holandês, foram detidos em alto mar em setembro, depois de terem tentado escalar uma plataforma de extração petrolífera da Gazprom no mar de Barents.